O que é o grupo bom gosto? O que é o grupo bom gosto? Porque a gente quer transformar a festa que já existia aqui no Rio de Janeiro Fazer ela virar uma festa a nível nacional Então curtir a vida é o nome da festa, dia 22 de setembro Então todos nós estaremos juntos lá Um abraço!